As vezes tu és Gilda Em Rigoleto e eu sou teu pai Em outras tu acima E a de Madame Butterfly Disfarça teu amor Amélia em Balmasquê Cigana és Igual a Carmen de Bezerra Amiga feito a pomba No meu barco em Lohengrim Valquíria do crepúsculo Dos deuses que há em mim Nós juntos somos Traviata E trovador Não fuja não Fatal princesa Turandô A força do destino Te fez meu salmês Barbeiro e palhaço a teus pés Bebo elixir Desdego Gravador Em São João De Meritir Eu sou perito És Cesilha no Guarani Nós juntos somos Traviata E trovador E trovador Não fuja não Fatal princesa Turandô A força do destino A força do destino Te fez meu salmês Farbeiro Barbeiro e palhaço Barbeiro e palhaço A teus pés Barbeiro e palhaço Bebo elixir Desdigo Gravador Em São João São João 程 De Meritir Eu sou perito O Espírito é Se exilha no Guaraní Eu Eu